Salve, povo da poesia! Chegamos à quinta-feira e com ela mais um poema de Cora Coralina. E para hoje eu trouxe para vocês o poema que se chama Criança, em que Cora nos fala o seguinte. Entre os adultos, antigamente, a criança não passava de um pequeno joguete. Não chegava a ser incômoda, porque nem mesmo tinha o valor de incomodar. Mal chegava aos quatro, cinco anos, tinha qualquer servicinho esperando. Bem diziam os mais velhos, serviço de criança é pouco e quem o perde é louco. Era uma coisa restringida, sujeitada por todos os meios discricionários a se enquadrar dentro de um molde certo, cujo gabarito era o adulto. Olha a filha de fulano, olha a sua prima, elas não fazem isso. Por que você não há de ser como elas? Aprende com sua parenta, vê que educação bonita ela tem. Olha a filha da vizinha, que moça bem educada. Toma propósito, menina. Era este o estribilho da casa. A criança tinha só cinco, seis anos e devia se comportar como tias e primas, as enjoadas filhas da vizinha, os moldes apontados. Sem a compreensão de seus responsáveis, sem defesa e sem desculpas, vítimas desinteressantes de uma educação errada e prepotente, que ia da casa à escola, passando por uma escala de coerções absurdas, a criança se debatia entre as formas anacrônicas e detestáveis de castigos e repreensões disciplinares, do puxão de orelhas ao beliscão torcido, o cocre que ponteava, até as chineladas de roupa levantada em cima da pele, e não raro, a palmatória. Isso, sem falar nos piores, interessando a sua vida psicopatológica. Havia, ainda, disciplinas mais suaves e não menos impiedosas, como seja, Ficar a menina sentada no canto de castigo, sua tarefa de trancinho ou abrolhos para amarrar, carta de ABC na mão, amarrados no pescoço, tempo esquecido, cacos de louça, acaso quebrada. O menino Peralta, arteiro, inquieto, era contido na sua vivacidade e daniesa, como se dizia, amarrado no pé da mesa. A palavra dos velhos era ouvida com respeito, estribada nos calços da experiência, e seus estímulos se faziam consideráveis. Criança, mais um poema de Cora Coralina. Fique bem, fique em casa, se precisar sair, use máscara. E até amanhã!